Oi turma do segundo ano, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula? Na realidade, eu vim aqui hoje para poder explicar a vocês a atividade que vocês farão, certo? Essa atividade aqui, do livrinho de geografia de vocês, certo? Olha só, ok? Essa atividade, ela está na página 12 e 13, ok? É uma atividade mais lúdica, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão se divertir ao fazê-la. Na realidade, ela é um jogo, exatamente, o jogo do trânsito. O jogo do trânsito. Então, vejam bem, para que a gente possa fazer essa atividade, você vai abrir o livro, deixar ele abertinho nas duas páginas, tá? E vai fazê-lo como se fosse um tabuleiro, certo? Ok? Para isso, vocês precisam de uma outra pessoa para poder competir, certo? Tudo bem até aí? Exatamente. Então, você chama alguém responsável por você, ou seu irmãozinho, ou irmã, enfim. Quem você achar melhor, ok? Então, o que é que diz aqui? Nesse jogo, vocês vão percorrer as casas do tabuleiro, que representam o caminho de casa para um parque. Façam o trajeto em segurança, sempre respeitando as regras de trânsito. Lembra que tinha pedido uma atividade, um pequeno vídeo em que você pudesse ser o guarda de trânsito? Pois é, alguns chegaram a me enviar, né? Então, nessa encenaçãozinha que vocês fizeram, vocês já tiveram uma noção do que é respeitar os sinais de trânsito, a faixa, a utilização do cinto de segurança, enfim, né? Então, com isso, vocês farão agora brincando aqui nesse tabuleiro. Mas, para que eu saiba que você fez essa atividade, eu preciso que alguém possa filmar você, mas esse é alguém, fazendo essa dinâmica com o joguinho e tá me enviando. Aí, eu vou dar um ok. Ok, gente? Entendido? Olha só, a atividade é o seguinte. Primeiro, aqui, no primeiro mesmo, da atividade que está pedindo. Vejamos, ó, tá vendo? Aqui, tá, gente? Fico um pouco desfocado, mas eu leio pra vocês. Destaque no material de apoio, o dado e dois carrinhos, um para cada jogador, marcar a posição do tabuleiro. Esse material de apoio vai estar na página 15, tá? Que é esse aqui, que é um dos dados, certo? E esse aqui, na página 13. Aqui estão os carrinhos, certo? Olha aqui, os dois carrinhos. 13 e 15, tá, meus amores? 13 e 15. Vocês recortarão, recortem do jeito que está aqui, porque tem uma dobradura, tá vendo? Ó, a dobradura. Você vai deixar ele em pézinho, o carrinho vai ficar em pé, ele não vai ficar deitado. E assim, você também vai fazer o mesmo esquema com o dado. Você vai recortar o que está em volta. Entendido? Ó, você vai recortar o que está em volta para que você monte o seu dado. Dobrá-los e fazer um pequeno dado, para que você possa jogar. Feito isso, montado o carrinho e o dado, o que é que faremos? No segundo diz, cada jogador deve lançar o dado uma vez a cada rodada e avançar as casas de acordo com o número sorteado. Supomos, você joga o dado, cai em 5. De onde você estiver, quebra justamente da casa onde você vai estar saindo, aqui no início. Olha só, início, tá? Ó, aqui a palavra início. Você vai sair daqui. Quando você jogar o dado para cima, que ele te der a numeração, você vai andar com o carro em cima de cada número, de acordo com o dado, de acordo com o número que o dado te der. Vamos dizer que caia 2. Então, você vai com o carrinho 1, 2 e para. Vai vir a outra pessoa que está com você, vai fazer o mesmo processo. Vai jogar o dado e vai fazer o caminhar do carro de acordo com a numeração do dado. Tudo bem? Seguido a isso, no número 3, vocês, ambos, poderão avançar ou retornar às casas ou ficar algumas rodadas sem jogar. Vai depender se o número sorteado caiu em uma casa que respeita ou desrespeita ou desrespeita as regras e a sinalização do trânsito. Terão ocasiões, por exemplo, que você vai poder parar aqui, onde diz o 7. Buraco na rua, fique uma rodada sem jogar. Quando você jogar e que o número sorteado do seu dado cair sobre o 7, neste momento você vai parar. Ou quem está jogando com você, para de jogar, porque só vai ser na próxima rodada que você vai participar novamente. Entendido? O quarto. Vence o jogo quem primeiro chegar ao parque. De repente, vocês podem estar bem pertinhos um do outro, mas um entre você e o seu colega vai desempatar. Então, quem chegar é o vencedor. Bom, para isso, eu vou precisar que você me envie, sim, a atividade que você está fazendo, que você está participando, certo? De preferência, eu quero que você faça um pequeno vídeo em que você esteja fazendo essa atividade, para que eu coloque como atividade presencial. E, principalmente, para que vocês possam observar, em cada vez que ele rodar esse dado, parar em uma numeração, observem sempre o que está sendo escrito, certo? Nesses balões, porque esses balões vêm formando o que devemos ou não devemos fazer quando estamos em um momento em que estamos nos deslocando de carro de um lugar para o outro, que é o que importa nesse momento para vocês. Certo? Entendidos? Se surgirem dúvidas, podem me perguntar, tá bom? Só não fica com dúvida, por favor. Tá bom? Então, por hoje é só, meninos e meninas. Tia, se despede de vocês. Pede a Deus que abençoe cada um. E na próxima aula, se Deus quiser, nos veremos, tá bom? Fica com Deus, meus amores. Até nossa próxima aula. Tchau. Tchau.